Mas vamos agora para o arquivo 2, que a gente vai mostrar a ação de bandido em Picos. Rapaz, a Teresina tá acabada, os cemitérios tão abandonados, as ruas tão abandonadas. Falar bem de vereador, rapaz, vamos ir pra lá, rapaz. O bandido tomando de conta, né? Onde é isso aí, em Picos, é? Isso daí foi em Picos. O bandido entrou numa loja e começou a levar as coisas. Levou televisão, levou celular de cliente, isso daí. Leva tudo, vagabundo desse, safado. A culpa não é da polícia, a polícia tá fazendo trabalho dele. A culpa é da justiça, a culpa é dos deputados, federais, senadores, que não querem prender bandido, deixar o bandido preso e punir o bandido severamente. A culpa é da justiça, justiça tem culpa. Aí os cabos, não, nós não fazemos lei. Sim, mas vocês fazem, cumprir a lei. Aí vocês têm um entendimento do bom senso, vocês poderiam dar uma pena maior. Vocês têm culpa também, vocês da justiça. Juiz, esbagador, promotor, tudo tem culpa. Deputado federal, senador, o Brasil tá uma merda, a culpa é de vocês. A culpa é de vocês. O Brasil tá um problema, a culpa é de vocês. Senador, deputado federal, juiz, desembargador, vocês tudo tem culpa. Tudo tem culpa. Vocês tudo ganham bem, então tudo bem. Despreocupado. Não digo o caso do político, que o político não estudou, tem muito político que não estudou. Não é preciso estudar, principalmente ciências políticas. Mas um caba desse aí da justiça, ele estudou muito, leu muito. Leu muito, estudou muito. Pra aprender, mas tem que manter bandido preso, doutor. Tá ligado, Beto Rico. Tem que manter bandido preso, doutor. Mantenha o bandido da grátis, senão a sociedade é que se lasca.